E agradecer, uma vez mais, em nome da Comissão Organizadora, a presença de todos. Passo de imediato, então, a palavra ao Sr. Dr. Cristiano Costa, que vai fazer o papel de moderador neste painel. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença, a vossa resistência e participação entusiástica nessa Conferência Internacional. Portanto, eu sou Suzano Costa, sou praticamente coordenador da Comissão Organizadora, que tive a honra e o privilégio de liderar uma equipa jovem, competente, muito persistente, que teve como objetivo e fundamental elevar o patamar de qualidade daquilo que tem sido feito aqui na Riaspa. Portanto, a Conferência Internacional Refletir Cabo Verde e a Sua Relação Com o Mundo teve como objetivo reunir políticos, intelectuais, académicos e ilustres personirais das sociedades civis portuguesas em Cabo Verdeano, com o propósito fundamental de refletir o dever emancipatório desta nação global arquipelágica, o diasporizado, o seu percurso histórico, político e a trajetória do desenvolvimento económico de um arquipédio que, desde primórdia da independência nacional até a abertura democrática, sempre se confundou com os desafios da viabilidade, da vulnerabilidade, da sustentabilidade. Um país condicionado por fortes limitações, reduzidas potencialidades e vantagens comparativas a carecerem de instrumentação. É neste quadro político-institucional que a ILG e a Tertúlia Creola puseram, no âmbito da visita oficial de Sua Excelência o Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca, organizaram uma conferência internacional intitulada entre Cabo Verde e a sua relação com o mundo, prevejando três ângulos de abordagem e painéis temáticos fundamentais. Cabo Verde, um olhar económico em contexto de crise, Cabo Verde, uma instituição de aspira e qualidade de democracia, Cabo Verde, um encruzilhar entre África, Europa e as Américas. No primeiro painel, não obstante os ganhos internacionais obtidos, o cenário de crise económica internacional e a erosão progressiva de valores estratégicos dos espaços insulares, interpela a uma maior imaginação criativa, por parte das utilidades, dos intelectuais, da sociedade civil e da diáspora, na perseguição de soluções institucionais politicamente inteligíveis, passíveis de mobilizar as capacidades exógenas e endógenas em prol de um desenvolvimento coerente, sustentado, de um país insular, arquipelágio, dotado de partes de recursos e cuja estrutura económica se assenta naquilo que o discurso chancelaria apelida de triângulo da vulnerabilidade básica, uma vulnerabilidade económica associada a uma balança de pagamentos, as finanças públicas e situações alimentares totalmente deficitadas, uma vulnerabilidade demográfica decorrente da existência de uma forte pressão demográfica sobre os recursos, uma vulnerabilidade geográfica associada a características geoclimáticas, a necessidade, a estrutura equilibrada com custos elevados. No segundo painel, e partindo analiticamente de uma perspectiva normativa, procurou-se cotejar a trajetória jurídico-constitucional do arquipélago na sua articulação com contribuição da diáspora no desenvolvimento económico e no reforço da qualidade da democracia. Na maioria dos casos, postular pelo discurso de chancelaria e pela retórica pública nem sempre redunda na mesma proporção em ações concretas concorrentes a uma maior participação da diáspora no desenvolvimento do arquipélago e dos mecanismos de avaliação e formulação de políticas públicas. Em bom rigor, o contributo efetivo da diáspora no desenvolvimento do arquipélago tem-se circunscrito única e exclusivamente em duas dimensões fundamentais. O envio de remessas de imigrantes contribui para garantir a estabilidade macroeclâmica do país e, por outro lado, a participação nas eleições legislativas e presidenciais. Trata-se, contudo, e do nosso ponto de vista, de uma concepção bastante redutora da participação da diáspora no processo de desenvolvimento de carro verde. Também não é menos verdade que a diáspora tem que contribuir com pouco mais do que o envio de remessas e investimentos alunos, desconjuntados e despojados de qualquer tipo de racionalidade económica. Por fim, no terceiro painel pretendeu ser visitado, no objetivo longitudinal, os eixos estratégicos da política externa calvo-verdiana e prescultar eventuais mudanças, locuras, permanências e descontinuidades verificadas na nação externa e diplomática calvo-verdiana, da inclusividade entre a África, a Europa e as Américas. Mas também refeitir, ainda que em termos teoréticos, sobre a potencialidade das múltiplas pertenças políticas e identitárias, como esteio para reivindicar novas ancoragens políticas e forjar soluções institucionais politicamente dirigíveis, suscetivas de contornar as vulnerabilidades exclusivas dos contextos insulares. O que vemos numa sociedade bastante paternizada, politicamente popularizada, onde rareiam apoios a iniciativas da sociedade civil e, quando usadas, elas são objeto de autopiação, instrumentalização e ação, praticamente, pelos partidos políticos e demais interessantes de salários particularistas, nunca é de mais destacar o contributo das entidades que patrocinavam o evento, nomeadamente o Banco Comercial de Atlântico, a Pricewaterhouse & Coopers, a Cabo Verde Telecom, o Banco de Cabo Verde, salientar também o apoio institucional da Presidência da República e, particularmente, o chefe da Casa Civil, Dr. Manuel Fosquino, a parceria em termos de cultura mediática e jornalística do SapoCV, o apoio, ainda que se ingere simbólico, de instituições como o Instituto Marquês Valde Flor, o Observatório Político, a Embaixada de Cabo Verde, a Tipografia do AVE e a Reitoria da Universidade de Lisboa. Gostaria também, em meu nome pessoal e em nome da Comissão Organizadora, agradecer a todos os ilustres, os oradores que vieram cá presentes, disponeram prontamente ao convite que lhes foram endereçar, mas também gostaria de reforçar o convite que nós interessamos a outros oradores que manifestaram a sua disponibilidade em tomar parte desta conferência, mas por questões de agenda não puderam estar presentes, mas manifestaram a sua disponibilidade em outras ocasiões, nomeadamente o Dr. Henrique Menina Carreiro, o Dr. Mário Soares, a Dra. Cristina Duarte, o Dr. Carlos Burgo e o Dr. Jorge Borges. Por fim, eu gostaria de agradecer à Comissão Organizadora desta conferência, uma equipa formada licenciada por jovens, gostaria de, permitam-me, eu gostaria de destacar o nome de cada um, por honra enxabética com o meu nome, portanto, Anida Algaro, Catarina Lucas, Cíndria Ortei, eu gostaria de que viessem cá para as pessoas conhecerem, as pessoas que querem falar. Aqui à minha direita, Catarina Lucas, Anida Algaro, Cíndria Ortei, Débora Graça, Edson Pereira, Helena Lopes da Silva, Helena Carvalho, Gerson Crilho, que está na mesa, Jorge Novo Pinto, José Eduardo Cunha, Marco Leite, Marisa Moura, Rosimeia Velosa, Susilene Rodrigues, Estefania Rodeia e o contributo fundamental que foi dado também pelo nosso amigo Leste Cabroso, que apesar de não fazer parte da Comissão Organizadora, foi um dos grandes divulgadores do evento, eu pessoalmente recebi várias mensagens que eu mesmo enviai ao Leste para divulgar a conferência, portanto, gostaria do seu engajamento. Eu gostaria que vocês dessem uma sábado de palmas muito forte. E dizer que eu estou profundamente orgulhoso dessa equipa, nós vamos fazer muito e mais, vamos para Cabo Verde, vamos para a Europa, com o financiamento da Cabo Verde Investimento, preferencialmente, a juventura de Cabo Verdeana é capaz, a juventura de Cabo Verdeana tem capacidade, tem ousadia, tem conhecimento, tem know-how e tem tudo. Portanto, foi isso que nós mobilizamos para essa conferência, uma conferência inédita, aqui na diáspora, e o nosso objetivo é exatamente marcar a diferença pela ousadia, pela qualidade, e eu penso que é esse patamar de qualidade que nós também temos que levar a Cabo Verde, para tornar o nosso país, cada vez mais, o país que é o nosso país. Pronto, muito obrigado pela vossa atenção, uma salva de paz. As minhas palavras eram palavras bastante brechas para reconhecer ao seu presidente mais ou menos uma panorâmica daquilo que foi a nossa conferência. Passo a palavra de imediato ao meu colega Jair Sumpri, Dr. Jair Sumpri, colega e amigo, que irá preferir umas palavras em apresentação da Tortulha Creola, e daí, portanto, Jair Sumpri, neste momento, faz parte da nova coordenação da Tortulha, e Jair Sumpri vai falar com o povo, de certeza. Obrigado, Sr. Presidente da Tortulha. Excelentíssimo Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca, Excelentíssima Sra. Embaixadora de Cabo Verde, em Lisboa, Dr. Madalena Neves, Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, António Vasconcelos Tavares, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da ILG, Dr. Suzano Costa, Excelentíssimos Srs. Representantes das Entidades Diplomáticas, Aqui destacamos ao Sr. Embaixador da Argentina, Sr. Embaixadora de Timor-Leste e Sr. Embaixador de Lisboa, ilustres convidados e caros tortulhanos. Desde a sua criação, o ciclo de Tortulhas tem sido um espaço de debates, um espaço de confrontação de ideias e reforço do pensamento crítico entre a juventude cabo-verdeana aqui na capital portuguesa, contribuindo para um reforço da democracia e aumento da participação política dos jovens. Numa sociedade em que cerca de dois terços da população tem menos de 35 anos de idade, é expectável que haja muitos espaços de afirmação e intervenção dos jovens. Contudo, a nossa realidade desmente essa expectativa. É preciso mais espaços de promoção dos jovens e mais espaços de afirmação dos jovens. Não é aceitável que o futuro esteja a ser decidido hoje e nós, os donos do futuro, não tenhamos uma palavra ativa na definição do caminho que estamos a seguir. Este paradigma só poderá ser contrariado com o maior reforço da sociedade civil. Vivemos tempos de incertezas, tempos de crenças e descrenças. Há uma descrença crescente dos cidadãos nas instituições políticas e, ao mesmo tempo, há uma crença crescente nas organizações da sociedade civil e um aumento da cultura do diálogo e do debate. O que poderá levar a uma reinvenção da política e o reforço da democracia. É neste sentido que a ILC e o ciclo de tortulhas querem se afirmar para poderem dar voz a novos atores e testar soluções inovadoras na resolução de velhos problemas. Senhor Presidente, Senhor Embaixador e Senhores Ministros, é preciso um comprometimento dos nossos líderes políticos no apoio às organizações da sociedade civil. Só assim conseguiremos dar voz a novos atores. Só assim conseguiremos implementar soluções inovadoras na resolução dos nossos problemas. Esta conferência também é um marco claro do papel que a diáspora capoverdiana quer ter na definição dos caminhos que o país deve trilhar. A nossa diáspora não pode continuar a ser vista apenas pelas contrapartidas que pode dar ao país com as remessas dos imigrantes, mas também na definição do futuro do nosso país. Cada capoverdiano deve ter a oportunidade de contribuir com ideias para o desenvolvimento do nosso país, independentemente do país onde reside. Permitam-me, mas esta é a minha interpretação de cada cristão, cada sembrão. Termino a minha intervenção com três perguntas. O que será amanhã nesta terra? O que será de mim nesta terra? E os meus sonhos, onde estão? A minha resposta é, os meus sonhos estão em Cabo Verde. Com isso termino, mas antes gostaria de agradecer, em meu nome pessoal, em nome da Ilk, em nome do ciclo de Tortulha, permitam-me uma palavra especial ao Dr. Manuel Faustino, chefe da Casa Civil, pelo seu empenho pessoal, sem a qual esta conferência não seria possível. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos